Caramba, eu cometi muito esse erro. Meu Deus, como eu cometi esse erro. Eu via um cara do Japão fazendo, eu copiava tudo o que ele fazia no começo. E aí virou um balai de gato, que é copiar técnica. Principalmente porque ela é bonita. Você tem uma isca, tá? Isca de o quê? Isca de influência. Técnica bonita, mirabolante. Vou fazer uma divisão em losango. Eu faço uma divisão em, sei lá, em qualquer coisa. Olha esse movimento. Olha isso aqui, você já viu esse vídeo. Isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Sabe pra que isso aqui serve? Pra nada. Isso aqui não serve pra nada. Pra nada, cara. Copiar é um problema. Um, porque às vezes o que botam na internet não serve pra nada e só complica a tua vida. Isso serve como isca de influencer, tá? Que quer ter muita visualização, que quer ser reconhecido por outros barbeiros, quer ter muitos seguidores, quer ter muita visualização. Se botar um vídeo gravando de pé, com fundo numa barbearia, fazendo isso aqui, ó. A chance de esse vídeo viralizar é de a cada 10 que tu fizer, 8 vão viralizar. É muito fácil viralizar esse tipo de vídeo, tá? E pra que que serve? Pra nada. Tchau. Tchau. Tchau.